salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o muca trazendo para você mais um vídeo de configuração de tonagem aqui no forza horizon 5 e hoje eu quero trazer esse carro aqui que eu prometi para a galera que eu ia atualizar a configuração desse carro e deixar ele mais fácil de controlar o pessoal gosta das outras versões esse corvette mas eu resolvi fazer uma versão mais fácil da gente controlar e uma versão competitiva ontem eu fiz uma live de quatro horas só com esse carro aqui para a gente achar uma configuração legal e para você ganhar as corridas online para você levar para o modo campanha lembrando que a configuração de tonagem dele tá compartilhada mas quem quiser fazer copiar e fazer a configuração para subir o nível de tonador eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro e a configuração de tonagem também aí depois eu vou trazer algumas corridas que eu fiz online com esse carro aqui para você antes da gente começar eu gostaria de agradecer todos que estão comprando os produtos da overclock com meu cupom que está o link na descrição e o meu cupom também para quem não conhece ser um produto aqui que a gente tá substituindo pelo energético principalmente quem gosta de ler quem gosta de jogar ou fazer qualquer outra atividade para manter a disposição durante o dia a galera que consome energético cara sai fora consome overclock é um produto 100% saudável aqui a gente tem as informações nutricionais onde você só vai encontrar nele vitaminas a gente tem a colina aqui que eu não encontrei nenhuma farmácia aqui de Goiânia que é muito bom para sua memória pesquisa sobre a colina no YouTube que você vai ver a quantidade de benefícios que ela tem para você isso aqui é um produto muito bom cara além de melhorar sua concentração sua disposição durante o dia você vai ter todos esses benefícios aqui dessas vitaminas isso aqui é quase um complexo B né muito muito bom esse produto e o preço é muito bom se você for comparar com energético aí eu mesmo gastava mais de 120 reais por mês de energético e com esse produto aqui eu economizei bastante se você dá uma olhada na loja você vai ter várias opções até para você que quer experimentar eu tenho certeza que você vai gostar principalmente se você é um cara que assim como eu gostava muito de tomar energético graças a Deus me livre de energético então beleza vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse corvetão aqui antes de trazer para você as corridas online que eu fiz durante as lives da Twitch se você não me segue na Twitch o link tá na descrição beleza vou começar aqui pela conversão troca de motor eu já testei a maioria dos motores aqui você fica à vontade para testar também por enquanto eu estou utilizando esse V12 Racing aqui que deu o melhor desempenho até o momento troca de conjunto de transmissão esse carro aqui a gente vai utilizar a transmissão AWD para ficar um carro bem seguro um carro bom para você correr em corridas de circuitos vou trazer para você corrida de circuito e corrida de velocidade você vai ver que o carro ele tá com desempenho muito bom as outras versões são boas também mas essa aqui é a minha preferida porque eu queria um carro com mais aderência um carro com a manobra melhor aspiração tá original tal não coloquei nada kit de carroceria você tá vendo aqui que ele está utilizando esse kit de carroceria que deixa o carro bem insano né original fica legal também mas essa aqui dá mais aderência para gente aerodinâmica e aparência como você está vendo aqui eu estou utilizando esse aerofólio aqui que eu acho muito melhor do que o aerofólio do Forza né esse aqui combina mais com o carro é do modelo original desse kit que a gente está utilizando nele pneus e aros composto de pneus esse carro aqui essa configuração dá para a gente utilizar o pneu de rally nesse caso aqui o pneu de rally abaixo o nível do carro que tá s1 ali esse carro aqui baseado naquela dica de tonagem que tá na descrição do vídeo se você é novo aqui no canal na descrição do vídeo tem uma lista de dicas para você de Forza Horizon 5 e tem dicas de configuração de tonagem lá que te mostra qual é a classe ideal de cada carro tá você não pode chegar aqui e meter peças no carro até o carro chegar na classe x e achar que vai ganhar a corrida não principalmente no modo online cada carro aqui tem a sua classe ideal se você não sabe link na descrição se inscreva no canal para você não perder nada largura de pneu dianteiro eu coloquei esse 295 aqui porque eu vi que o carro tava saindo muito de frente tava me incomodando na hora que a gente acelerava ele saia de frente então a gente teria que aumentar a aderência no pneu dianteiro para esse carro na hora que a gente acelerar ele ir embora na curva acelerando então a gente teve que colocar esse 295 aqui largura de pneu traseiro tá no máximo estilo de aro eu coloquei esse modelo aqui que é o mais leve se você quiser colocar outro estilo de aro só que não pode ser mais pesado que nem esse que tem 31 kg tamanho do ar e dianteiro e traseiro tá original tá não mexi aqui conjunto de transmissão a transmissão do carro eu optei por colocar original deixei original mesmo linha de transmissão de corrida diferencial esse carro aqui eu deixei o diferencial dele original porque se eu coloco o modelo de corrida do força ele piora ali tá vermelha que tá piorando então deixei original para deixar o melhor né plataforma e controle freio eu coloquei esse freio aqui porque ele reduz o peso do carro e ele melhora o freio dele mas ainda é um freio ok né tinha que ser o freio de corrida mas o freio de corrida ele vai para a classe S2 e esse carro aqui na classe S2 não dá né não é competitivo ele é super competitivo na classe S1 molas e amortecedores esse carro que eu coloquei a mola aqui amortecedor de corrida barra estabilizadora de corrida na frente e na traseira também pode colocar reforço no chassi não redução de peso esse carro tá com redução de peso de corrida tá com 1271 kg 809 de potência tá bacana essa combinação de peso potência desse carro aceleração GS lateral tá bacana também 1,2997 a 193 1,54 se você não está entendendo o que eu quero dizer aqui na descrição do vídeo tem a lista de dicas tem a de configuração de tonagem tem de como copiar peças de carro você pode copiar todos os meus carros compartilhar a tonagem para você subir o seu nível de tonador para você vender os carros mais caros no leilão motor aqui na parte do motor fiz uma combinação aqui mas se você quiser testar outras combinações para você ver se você consegue uma potência a mais pode ficar à vontade entrada eu coloquei a de corrida coletor de admissão de corrida sistema de combustível de corrida ignição de corrida válvulas eu não coloquei cilindrado eu também não coloquei pistões eu coloquei o de corrida arrefecimento de óleo eu não coloquei agora vou te mostrar a configuração de tonagem que eu fiz nesse carro para a gente aproveitar todo o desempenho das peças que a gente colocou nele e depois eu trago para você as corridas online que eu fiz durante as nossas lives da tweet pressão de pneu tá bem alta né mas ele tá andando bem com essa pressão de pneu aqui escala de marcha eu deixei nessa configuração com a final de 342 ele não limitou tá ficou com essa final aqui ficou bacana aqui na parte de alinhamento eu olhei a temperatura dos pneus eu tô vendo que carro da classe S1 com essa configuração de cambagem aqui tá muito boa convergência padrão caster padrão barra estabilizadora combinou bem essa configuração aqui por causa da aceleração GS lateral do carro ele tem uma aderência boa então essa configuração aqui dá certo aqui na parte das molas eu deixei a adianteira um pouco mais flexível do que a traseira para a gente ter uma melhora na entrada de curva né altura do carro deixei bem alto que a galera tá gostando de deixar o carro alto né tá andando bem amortecimento tá bem padrão aqui na aerodinâmica eu aumentei toda a pressão aerodinâmica na dianteira para a gente melhorar a entrada de curva eu diminui toda a pressão aerodinâmica traseira para a gente ter mais velocidade final e mesmo assim o carro não perdeu a aderência o carro ainda continua com a aceleração GS lateral legal freio não dá para a gente mexer infelizmente freio desse carro não é muito bom mas por enquanto dá para a gente segurar de boa diferencial full padrão tá muito padrão ele agora eu vou trazer para você as corridas online que eu fiz com esse carro lembrando que lá na Global Cards link na descrição ainda tem Forza Motor Sport 7 eu vi que no último vídeo do Forza Motor Sport o pessoal tava reclamando que não tinha mais como comprar na loja da Xbox lá na Global Cards tem o link tá na descrição o pessoal te manda o código na hora e tá na promoção tá se não for lançar o novo Forza Motor Sport esse ano que eu acho difícil ser lançado esses jogos vão acabar rapidão então fica ligado na hora que você resolver comprar vai lá na Global Cards link na descrição e não faça igual o Thiago que comprou overclock e esqueceu de me marcar no Instagram tá essa aqui é a pista do joinha né aqui tem que virar quanto 46 baixo é 46 ou 56 vamos ver agora 46 ou 56 ô louco Sabino aí é só os brabo né pai se eu pegar um carro brabão aqui focar eu acho que eu uns 45 eu viro uns 45 eu viro ai caramba esse checkpoint aí foi cagado vamos 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 esse corvetão é bonito né vamos vamos bora 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 Acelera No 45.4 Uai Quase que eu vi o 44 Ixi Caraca Caraca, o bicho é brabo mesmo Tá compartilhado Não, ele vira 44 aqui Botar na mão de Sabina aí é 44 Caraca, velho Ele vira 44 aqui, certeza Eu acho que é o primeiro carro que eu consegui fazer aqui virar 45, hein? Eu não sei se o Pagani ontem virou 45 Foi o Thiago Comprou o overclock aqui Já mandou a foto pra mim aqui, né? Vamos ter que publicar lá no... Nos stories Jogador, jogador Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih, a pista é molhada A pista é molhada Errou Olha que bonita essa chuva, cara Que bonito Peraí, menino Você quer passar por onde aí? Segura o Snake Segura o Snake Ferra versus Vete Ferra versus Vete Caraca Olha esse clima Que louco Caraca Clima dinâmico Aqui tem também, né? É bugado Mas tem uns bagulho massa aqui também Vamos embora Vamos embora Que os caras que estão na sala aqui O Matheus tá com um Corvette pra reta, né? Ele tá com uma tunagem de reta E a minha aqui é de manobra E o Matheus anda bem pra caramba O bichão é focado O cara começou a tomar overclock aí E fazer rival igual doido Olha lá, Evan, ó Overclock em modo rival Bicho, é miserável, ó Lá no circuito de Guanajuato Você sofreu, né? Vou compartilhar lá nos stories aqui O Thiagão mandou pra nós aqui A Sony deveria comprar os direitos autorais de test drive, né? Pra ela ter o exclusivo dela O pessoal vai ficar bravo comigo Só porque eu falei isso, né? Mas o Playstation não tem nenhum jogo de corrida sem ser Gran Turismo, aí E Gran Turismo quer imitar o aceto Corsa Vai, 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 vai Opa Quase que você me mata Ele tá com a tunagem minha antiga Ele tá com a antigona E é boa ver essa tunagem antiga aí É, essa aqui é mais pra manobra, né? Não sei nem que roda eu tô usando esse carro aqui, velho Olha, você bebe Tem que prestar atenção Porque se você bebe overclock Você fica caladão Concentrado Já tô lendo Cara, eu já perdi as contas de quantos livros eu já li Acho que eu já tô no sexto já Depois eu vou deixar na descrição do canal Os livros que eu leio Às vezes alguém gosta, né? Quase que eu bato naquela quina de parede Sem vergonha Bora, bora, bora E nessa quina aqui também Essa, essa, esse Essa superfície Ué, acabou as voltas? Essa superfície escorrega demais Essa pista é muito rápida, velho Essas pistas pequenininhas Tinha que ser umas quatro voltas, né? Eliminador Mais tarde um pouco Vamos pelo menos fazer umas três horas Três horas e meia De corrida Aí mais tarde nós vamos Bora Vamos lá, vamos lá Que pista é essa? Essa aqui é... Como é que é o nome? Ih, rapaz Essa aqui eu não tô lembrado, não Eu lembro do traçado, né? O nome que eu não lembro É engraçado que Tem uns meninos que Lá no Lá no Fuso Horizon 4 Eu sabia o nome E o tempo que tinha que virar na pista, né? Bora, bora Aí vem o Sabino ali de Paganizonda Freia Paganizonda na reta Eu acho que não dá pra segurar, não Os ondas na reta Vamos, 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 vamos Ele demora um pouco pra acelerar Mas quando acelera Vai embora, né? Vamos mandar Vamos mandar Ó, o time deu o convite Olha aí nas notificações aí Eu vou mandar outro Vai na... O Pagani, velho Vem o Pagani Vem o Pagani Vem o Pagani Vem o Pagani Uh Eita lasqueira Vamos, vamos É, velho Ganhar Ganhar do Sabino Com Pagani Paganizonda Provou que o Corvette tá bom Esse Corvette aqui tá bom Tá bom Vou compartilhar E vocês pegam aí Porque o bicho tá brabo Pode pegar que o bicho tá brabo Porque você desinstalou o jogo Porque tava bugado pra você No computador Mas qual que é a configuração Do seu computador? Instala aí, velho Mano, pra gente que gosta De jogo de corrida Não tem melhor Vamos lá E esse? E aquele carro ali, velho Eu só sei andar metade da pista, né? Depois eu não sei andar mais nada Porque eu não treino Ih, rapaz Sabino ficou brabo aí, ó Bora, bora Bora, bora, bora Tem uma McLaren ali atrás, velho Tem uma McLaren ali atrás E jogando fumaça pra arriba Bora, 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 bora Concentração total Curva de média velocidade Ó Nossa, mano Ainda bem que ele errou lá atrás, hein? Ele errou lá também Também Trambém Ele errou lá também Eita, lasqueira Que sequência de curva é essa? Já provou com o carrebão Já provou com o carrebão Essa sequência de curva aqui, ué Cê tá doido? Vamos, 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 vamos Meu amigo Nu Nu Corvetão A galera do competitivo aí Tá um pouco exaltada, né? O pessoal começa a querer criar intrigas Não é mesmo? Vamos manter a calma aí, gente Pô Não tá valendo nada aqui, não Não, tem campeonato Não, beleza Tem campeonato de Gran Turismo Forza 7 também tem Quando tá em alta Por exemplo Forza 7 tem campeonato de Forza Motorsport 7 E tipo assim E tipo assim E conteúdo bombando no YouTube Pô, eu fazia live de campeonato no Forza 7 e bombava Os vídeos de tunagem do Forza 7 bomba, tudo Você tá entendendo? Forza Motorsport Forza Horizon rebenta no mundo inteiro Não tem como Não tem como Gran Turismo é muito nichado Não era pra ser É um jogo É um 5K igual Forza Motorsport O problema é que Não tem física pra câmera externa, né? Não tem física pra câmera externa Você vai lá nas transmissões Nas transmissões que a galera faz da Da Aqui na Twitch de Gran Turismo Os jogadores casuais mesmo Que é o público que gasta dinheiro Porque Quem dá lucro pra Pra jogo de corrida Não é aquele cara que vai jogar na câmera interna ali Com volantão Trouxe master O caralho A4 Quem vai dar lucro pra empresa É o Zezinho que joga nessa câmera Que eu jogo aqui, ó E o Gran Turismo não tem isso Sem contar que Pra um afegão médio Jogar Gran Turismo Ele tem que desembolsar 4.500 reais Né? Opa Acho que é Isso também Acho que O nível de popularidade dele é baixo Por conta disso também, né? Porque 4.500 Conta Ah, eu sou fã de Gran Turismo Eu sou fã Zazza Eu sempre joguei Gran Turismo No Playstation Dos meus amigos Aí eu fiquei doido, né? Eu fiquei doido no Gran Turismo Esporte Aí o Aceto Costa Amenizou essa vontade louca Que eu tinha de jogar o Gran Turismo Esporte Que eu queria jogar um jogo Focado em carro GT Aí beleza O Tony Realizou meu sonho, né? De ganhar o Playstation, né? De jogar o Gran Turismo Só que é ruim demais Quando você joga um jogo E cadê a galera pra jogar com você? Só tem americano Só tem americano Esse aqui é um Corvette Eu vou sair da corrida E vou compartilhar a tonagem dele Corvette C8 2020 E aí